A Mercedes-Benz traz ao Brasil a nova geração da classe E, sedã referência no segmento de luxo. Repleta de novidades, a nova classe E vem com design mais dinâmico e esportivo, equipada com motores potentes e muito eficientes em níveis de consumo e emissões. De início, serão oferecidos no Brasil os modelos E250 Turbo Avanti e E350 Avanti, mas a gama será ampliada nas próximas semanas. A dianteira absolutamente renovada recebeu linhas suavizadas e a grade do radiador coloca em destaque a estrela da Mercedes. Os faróis reforçam a identidade com novos conjuntos Full LED e novo desenho que reúne agora todos os elementos funcionais sob uma única lente. Nas laterais, traços de conforto vão em direção à traseira e a linha do teto é realçada por um friso cromado. Já as rodas, que também foram redesenhadas, são em aro 17 no E250 e aro 18 no E350. As lanternas divididas e o amplo para-choque reforçam a impressão de largura na traseira. A tampa do porta-malas tem formato em V e o escapamento traz ponteiras duplas integradas. Com o novo design, a Classe E mantém sua consagrada qualidade aerodinâmica, que colabora no desempenho, eficiência energética, redução de ruídos internos e alto conforto de rodagem. Por dentro, a Classe E tem materiais refinados, acabamento em duas cores no painel e console central com display colorido. Os assentos ergonômicos foram redesenhados. Há novas cores internas e as versões trazidas ao país têm acabamento em alumínio na E250 e madeira na E350. Ergonomia e funcionalidade são destaques no cockpit. O painel de instrumentos conta com elementos tubulares. O volante de quatro raios é forrado em couro napa e o relógio analógico dá um toque adicional de elegância. A versão E250 traz bancos revestidos em couro sintético ártico e o E350 em couro natural lugano, sempre com regulagens elétricas de altura, inclinação e do encosto de cabeça. Importante ressaltar que os dois modelos têm teto solar elétrico e ainda o comand online, onde os comandos intuitivos são feitos pelo controle rotativo no console central, permitindo navegação por GPS, gerenciamento de telefone por Bluetooth e ajustes de áudio e vídeo. O E250 leva o motor de dois litros e quatro cilindros turbo, que gera 211 cavalos e acelera de 0 a 100 km por hora em 7,4 segundos. Já o E350 utiliza o 3.5 V6 de 306 cavalos, que faz de 0 a 100 km por hora em 6,3 segundos. Outro destaque do veículo é o conjunto de suspensão avant-garde, que garante o conforto e estabilidade característicos de um Mercedes-Benz, além do câmbio automático de 7 velocidades 7G-Tronic Plus. O E250 e E350 trazem diversos recursos de conveniência e segurança, entre eles o Active Parking Assist, que estaciona o carro automaticamente em vagas paralelas e perpendiculares. Faróis 100% em LED com Intelligent Light System, que regulam os feixes de luz de acordo com o movimento do volante. Farol auto-adaptativo, que controla a intensidade dos faróis conforme o fluxo de veículos e também a regulagem automática da intensidade das lanternas traseiras. O E350 ainda traz o sistema de entretenimento traseiro e o Keyless Go, que dispensa a chave para abrir as portas e ligar o motor. Em questão de segurança, ambos os modelos contam com freios adaptativos, com ABS e controle de estabilidade, sendo que os ocupantes da dianteira são protegidos por seis airbags adaptativos, frontais, laterais e de cortina. Esses airbags são acionados em múltiplos estágios pelo sistema de sensores, que ativa os equipamentos de acordo com a situação. Também contam com o Attention Assist, tecnologia que detecta sinais de fadiga no motorista e indica que ele precisa fazer uma parada para descanso. Além dos sedãs E250 Turbo Avangar e E350 Avangar, a Mercedes-Benz já confirmou a chegada dos outros modelos da linha classe E ao Brasil. Até agosto, estarão disponíveis o E250 Turbo Coupé e o E350 Cabrio, além da versão super esportiva E63 AMG, dotada do motor V8 Biturbo de 557 cavalos, tração permanente nas quatro rodas e design super exclusivo.